Nossa, Tati, vem ver! Que grande! O Aquário de Ubatuba fica localizado em Itaguá, bem do lado do centro de Ubatuba. Em uma região bem legal, cheia de restaurantes e lojinhas bacanas. O ingresso custa R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia. Crianças abaixo de 3 anos não pagam. O Aquário não é tão grande, mas mesmo assim possui aquário, museu, cafeteria, loja e até um laboratório. Agora vamos conhecer o Aquário com a gente. Nós não conhecemos, é uma parte bem gostosa pra você vir. Se quiser almoçar por aqui tem até restaurante árabe. E agora a gente vai entrar e conferir os valores e aqui também o projeto Tamar, pessoal. Mas hoje a gente vai visitar o Aquário. Na próxima vez que viermos aqui pra Ubatuba a gente passeia por aqui e mostra um pouco melhor essa parte. Exatamente, mas bora conhecer o Aquário e ver se realmente esse passeio ele vale a pena pelo valor. Tá certo, muito obrigada. E já chegamos vindo esse grande peixão bonito. Essa é a entrada pessoal, você não pode utilizar o flash, mas pode filmar à vontade. Olha que parte bonita pessoal, essa parte é bem bacana. Ó, acabou de cair uma aguona aqui atrás, é bem bacana. E o Aquário de Ubatuba, ele foi criado em 1996 com um intuito. Mostrar tanto pra população quanto pros visitantes a importância da preservação ambiental. Então em diversos lugares e exposições você vai vendo qual vida marinha que tem no local, a vida marinha embaixo do mar. Então é bem bacana, a gente super indica a visita. Pessoal, olha que legal. Aqui eles mostram o movimento das águas, né? Cada movimentação da água tem um nome. E aqui você verifica que esse peixe, né? No caso, onde ele está aqui. E aqui acende a luz de acordo com a movimentação que está real da água, né? E aqui está vazante no momento, né? O vazante é quando a água está meio que descendo, ó. Você consegue ver a árvore aqui, as raízes, e a hora que ela está descendo, em alguns outros lugares subindo, tá vendo? Você vê as raízes e a maré um pouco mais abaixo, você consegue ver o ponto da raiz. Gente, olhem os cavalos marinhos. Que bonitinho. Eu acho que eu nunca tinha visto um cavalo marinho. E a confecção de produtos usando peças do fundo do mar, produtos artesanais como colares, pulseiras, é crime pra você? Porque existe uma lei que é proibido. Milhares e milhares de animais são tirados à força para a confecção desses produtos. A gente aprendeu em uma viagem que a gente fez para Porto Seguro que existem diversos animais que até morrem para a confecção disso. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Pessoal, tem parte que tem águas-vivas aqui. É bem legal, é uma parte bem escura. Você não pode usar flash para tirar foto, tá? Mas é uma parte bem legal. É a primeira vez que a gente vê em algum lugar assim, que tem várias caixinhas com algumas espécies de águas-vivas. É bem legal ficar trocando de cores e elas vão mudando. Parece, né? Parece que elas vão mudando de acordo com a iluminação. É bem bonito. Nossa, e agora a gente está indo para onde? Ver pinguins. Pinguins. Essa é a parte aqui mais ampla que tem. É onde tem os tubarões e os famosos pinguins de magalhães. Esse aqui está com um pouco de frio. E ali eles estão bem juntinhos. Olha que legal. Só assim a televisão. E se vocês já viram o Bob Esponja, esse daqui é o Plutton. Eu não sabia, mas ele é responsável pela grande parte de vida marinha. Ele serve até mesmo como alimento para grandes peixes como baleia. E eles vivem para lá e para cá de acordo com o gosto dos mares. A gente não sabia o que era, mas a gente aprendeu aqui. Nossa, Tati, vem ver. Que grande. Nossa, que da hora. Caramba. E como todo aquário sempre tem uma parte para você passar a mão nos animais. Primeiro você lava a mão, higieniza para não fazer mal também para a espécie do animal. E contaminar a água que ele está. E agora a gente vai fazer esse teste, essa experiência ali no tanque. E agora a Tati vai tocar no peixe. Mas antes eu vou lavar a mão. Eu não vou tocar no peixe, eu vou tocar na lagosta. Pessoal, e aqui dentro também tem uma padaria chamada Integrale. Então se você vem com aquela fominha, você vai chegar cedo também, né? Bem legal. Tudo bem estruturado aqui, um estilo meio antigo, bem bacana. Então vem, toma o seu café e continua o seu passeio. E aqui de fora já tem a praia. Olha que clima bacana, gente. E agora você que já conhece esse canal, o que a gente vai fazer? Tomar um café. Tomar um café. Pareceu natural? Quase. Agora eu vou tomar aqui com a mão esquerda, só para vocês verem o logo aqui. Olha que bonito. Agora eu fingo que estou natural. Caro o ingresso, não é? Pessoal, e esse espaço aqui, o Integrale, que acrescenta aqui no seu passeio, ele é novo. Abriu faz umas duas semanas. O atendimento é sensacional. E o Expresso, pessoal, também está muito gostoso. A gente que é fãzinha de café... Fãzinha? A gente que é fã de café e fã de café Expresso também, ó. Aprovadíssimo. Então no final do seu passeio, não esquece de passar aqui para acrescentar esse ponto aqui na sua viagem. Pessoal, a parte do museu eu achei que fosse pequena, mas não. Ela tem até que é grandinha aqui. Tem um golfinho aqui. Então tem bastante peixe grande aqui. Tem barata, tem explicação de vida marinha, como que são as conchas por dentro. É bem legal, bem bacana mesmo. O aquário é bem completo, se você for ver bem. Pessoal, golfinhos, assim como outros animais marinhos, eles possuem pulmões. Então eles precisam subir em intervalos de tempo para respirar. E esse exemplar que está aqui de golfinho em exposição é uma fêmea que estava grávida. Ela subiu para respirar e infelizmente ela ficou presa em uma rede de pesca e morreu. Isso a gente chama pesca... Pera aí. Pesca incidental e pode ser evitada quando se toma muito cuidado e se vê aonde se joga a sua rede. Sabe aqueles peixes que você só encontra bem no fundo do mar, 10 metros de profundidade a 120 metros de profundidade? Tem um aqui, um exemplar que se chama quimera. Olha que feio, gente. Tadinho. Não, não pode falar feio assim, né? Ele tem a beleza dele. O que você acha? É, não é dos mais bonitos. Mas a natureza, né? A natureza é sempre bonita. Olha esse. Pet, isqueiro, latinha. Gente, até sapato. Olhem isso. Peixe ursinho, caixa de leite, chinela, calota. Imaginem uns peixinhos dentro do mar respirando e de repente chega, gente, esse ursinho aqui, ó. Tiogo, tem um fracão barbudo aqui dentro. Tá calor, hein? Mas eu adoro que eu vi o dragão barbudo. Bem preguiçoso. E como todo final de passeio, assim que você sai, um pouquinho antes da saída principal, tem a lojinha onde você pode levar uma lembrancinha aqui do seu passeio pelo Aquário de Ubatuba. É isso aí, pessoal. Gostaram do Aquário de Ubatuba? Se gostaram, já se inscreve no canal porque rolam vídeos de viagens como esse toda quinta-feira. É isso aí. Então até o próximo vídeo e see you! See you later! Mua! Transcrição e Legendas Pedro Negri